Olá, pessoal! Clarice Mertes aqui de novo! E hoje, gente, eu vou ensinar vocês como aproveitar a lençol velho para fazer tapete de tricô. Eu vou fazer tricô, mas se vocês preferem fazer crochê, também dá. Mas eu não sei fazer crochê. O meu crochê ou fica assim, ou fica todo embabado. Então, eu vou fazer de tricô, tá? Mas a ideia é a mesma, para tanto crochê como tricô. Então, vamos lá. Vamos ver como que prepara o lençol, tá? Vocês têm aí um lençolzinho velho. Eu tinha aqui o meu lençolzinho velho, super velho. Já tinha uns purinhos, que quanto mais velho, mais gostoso eles ficam, né, gente? Mas tem uma hora que a gente tem que falar adeus. E essa hora chegou e eu não consegui falar adeus e eu vou aproveitar meu lençol velho. Então, eu vou fazer um tapete. Então, vamos lá ver como que prepara o lençol para começar a fazer o tapete, tá bom? Vamos lá! Ó, gente, então eu tenho aqui o meu lençol velhinho. Eu já tirei a costura aqui do lado, tá? Esse aqui é o da parte de dentro do lençol, não é o que cobre, né? É o do colchão mesmo. Então, aqui, ó, eu dei um piquezinho nele, tá? Ó, aqui é a parte, a beirada do lado mais comprido do lençol. E aqui, ó, eu dei um piquezinho. Aí, eu vou rasgar o meu tecido, tá? Ó. Então, ó, tive uma fita dessa. Aí, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Né, vou dar um piquezinho aqui, mais ou menos, não precisa ser medido, tá? E vou rasgar. E vou fazendo, gente, até acabar. Dá um pouquinho de trabalho, faz uma baguncinha, uma poeirinha, mas aproveitando, né? Tá, daí, vamos supor que vocês já tiveram, assim, o lençol inteiro cortado, tá? Então, aqui eu tenho só três fitas. Aí, gente, vocês vão pegar esses fiozinhos aqui, ó, e vai tirar todos esses fiozinhos. É, é trabalhosinho, mas é uma coisa gostosa de fazer. Ó, então, você tem que deixar a fita, gente, bem limpinha. Ó, ó a baguncinha que sai aqui do lado. Ó. Então, essa fita aqui tá bem limpinha. Gente, eu não vou ensinar vocês a fazer o tricô, tá? Mas eu vou ensinar como que vocês vão preparar a linha aqui pro... Ó, então, vocês vão tirando, tem que tirar isso aqui, senão... Senão, fica feio e dá bagunça na hora de fazer o tricô ou o crochê, tá? Ó. Olha, gente, de três tiras, eu tirei esse tanto de linha que sobra, tá? Daí, gente, vocês vão pegar as tiras depois de limpinha e vão dar um nó, assim, ó, bem rústico mesmo, ó. Tá? Aí, isso vai ser um monte de tira, né, gente? O lençol inteiro. Aí, vocês começam a enrolar, ó, pra fazer os novelos. Pode ser enrolar de qualquer jeito, assim, sabe? Daí, ó, vocês vão ter um monte de rolos desse tamanho aqui, mais ou menos, né? Fazem aí o tamanho do rolo que vocês quiserem, que vocês acham confortável pra trabalhar, né, ó. Então, ó, meus rolos estão todos limpinhos, fica uma maravilha pra trabalhar, gente. Fica bem gostoso e rende pra caramba, né, porque você vai usar uma agulhona bem gorda. Gente, esse vídeo vai ser feito em duas partes, porque eu não tenho o meu tapete pronto. Tô preparando o meu lençol, né, preparando a minha fita aqui. Então, eu, quando eu voltar, vai ser outro dia, outra história, tá bom? Quando eu voltar com o meu tapete pronto, mas eu quero mostrar ele pronto pra vocês também, tá? Então, até lá, né? Gente, já se passaram, assim, uns 15 dias desde que eu comecei a fazer meu tapete. E agora ele está aqui, prontinho, na minha frente. Gente, eu estou encantada com o meu tapete. Deixa eu mostrar ele pra vocês inteirinho, tá? Deixa eu ficar em pé ali pra mostrar. Olha o meu tapete! Gente, eu estou encantada com o meu tapete. Olha que coisa mais linda! Olha, pra pensar que foi feito de lençol velho. Ah, que coisa linda! Gente, é tão macio, porque ele é grossão. Quando a gente pisa, assim, ó, faz... Sabe, assim, é porque é grosso, o pé vai lá dentro. Gente, não é legal! Eu estou, assim, super apaixonada. Então, gente, deixa eu contar como que foi a aventura do tapete. Ah, deixa eu mostrar atrás também, ó. Ele fica cheio de... Ele fica cheio de emendinhas, ó. Mas é o que eu acho legal também. De repente, eu até vou usar ele no avesso também, alguns dias. Porque olha que legal! Olha que legal esse monte de emenda. Mas, enfim, vamos trabalhar, vamos olhar o lado direito. E se vocês tiverem um lençol colorido, também acho que vai ficar legal. Ó, gente, às vezes a emendinha fica bem aqui na beiradinha. Deixa eu mostrar uma pra vocês. Eu deixei uma aqui, ó. A emenda fica bem aqui, ó. Né? Olha o lugarzinho chato. Aí, você pode pegar, ó. Virar ela aqui, ó. E dar uns pontinhos, tá? Foi isso que eu fiz em algumas partes que ficou. Gente, então é isso. Eu não vejo a hora de outro lençol meu ficar velhinho. Ó, ficou bem grande, né? Ó, ó, ó. E deixa eu falar que número de agulha eu usei. Eu usei número 15, gente. Mas, eu não sei se aí no Brasil os números são iguais daqui, ó. É uma agulha grossa, né? Mas, também depende do ponto de vocês, né? Cada ponto é diferente. E vocês podem testar e ir mudando de agulha. Outra coisa, é super rápido, porque é grosso, né? Então, você faz três carreirinhas. É, fica super... Assim, você faz três carreiras, você já fez um tanto assim, né? Então, anima. E eu demorei 15 dias, porque eu não tô lá fazendo tricô todo dia, né? Pegava ali na hora da novelinha, de vez em quando. Outra coisa, ele sai uma poeirinha enquanto você tá trabalhando. Então, se você é alérgico, assim, ou não gosta de poeira nenhuma. Então, de repente, não é um trabalho pra você. E ele fica bem pesado, gente. Assim, quando ele vai crescendo, vai ficando bem pesado pra trabalhar. Mas, eu adorei! Gente, eu consegui pôr 55 pontos na minha agulha, mas foi apertado, assim. Eu tinha que ficar assim, sabe? Empurrando, empurrando, empurrando. Mas, eu queria ele grande e eu queria aproveitar todo o meu lençol. Gente, aqui não sobrou uma tirinha e não faltou uma tirinha também. Foi, assim, perfeito! Bom, espero que vocês gostaram. Era uma ideia, né? De aproveitar os lençóis, em vez de jogar fora. Um pouco louco. Mas, eu amei. Amei, amei, amei. Não vejo a hora de outro lençol ficar velho. Gente, se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos. Beijos no coração de vocês. Tchau! Até a próxima vez. Tchau!